E naquela época, eu comecei a ter um olhar para Deus, como se Ele fosse uma pessoa assim. Você está me mandando tanto problema, por que você me escolheu para mandar tanto problema? Eu sempre fui de uma família religiosa, de uma família católica, com pessoas que praticavam, frequentavam igreja. Então, eu fui uma criança que fez primeira comunhão, crisbou. A minha família sempre foi uma família muito voltada para solidariedade, para amor ao próximo, para ajuda. E aí, nós tínhamos sempre alguma militância com a igreja. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender o lado humano de padres e freiras. Ver que as pessoas estavam ali pela vaidade pura de ser chefe disso, chefe daquilo, sabe? Então, eu acabava me afastando. Eu, a minha primeira grande perda foi a perda do meu pai. E eu estava recém-casada, eu tinha três anos de casada. Meu segundo filho tinha praticamente acabado de nascer. Aí, depois, perdi outras pessoas que também tinham uma estima muito grande da minha família. E, posteriormente, fui perder meu marido. E numa situação, inclusive, que nos traumatizou muito, porque a minha filha estava grávida no final da gestação e ela teve o bebê 20 dias depois que ele morreu. Então, foi um período muito difícil para a gente. Lógico que a minha vida, nesse momento, ela sofreu um turbilhão. De repente, uma casa onde tinha minha filha, ela tinha se casado há um ano e pouco. Meu filho tinha se formado e tinha ido para fora para fazer pós-graduação. E meu marido tinha morrido. E com essa reviravolta que a minha vida assumiu, de ter que passar a cuidar de tudo sozinha, eu me senti muito sobrecarregada. Nessa época, eu parei de frequentar tudo. Eu parei, virei assim, uma católica, digamos, uma católica social. E naquela época, eu comecei a ter um olhar para Deus, como se Ele fosse uma pessoa santa. Você está me mandando tanto problema, por que você não escolheu para mandar tanto problema? Me chama muito a atenção o aspecto dela vir de uma família bastante religiosa, teve uma criação, um aspecto católico, religioso, bastante importante. Mas, ao longo da vida adulta, especialmente, começou a se decepcionar, perceber falhas em líderes religiosos, aquela visão mais romântica ou idealizada de líderes religiosos, que acabou gerando um afastamento e esse conflito interno dela com a religião e com Deus. E essa, basicamente, é a história da Marina Inês. Nós vamos poder discutir, ao longo dos próximos vídeos, alguns aspectos importantes para a prática clínica e também para os próprios pacientes e pessoas que estão enfrentando situações difíceis, como, por exemplo, um quadro depressivo. Só que nesse espaço, pouco depois, a minha mãe, que morava sozinha, que tinha também um comportamento de cuidar da vida dela, etc., etc., minha mãe começa com os primeiros sinais de Alzheimer. O acompanhar da doença dela começou a ser muito doído para mim. Ela, de repente, passa a me chamar de mamãe. E quando ela passa a me chamar de mamãe, de tomar benção, a mamãe chegou, a mamãe estava trabalhando... Isso acabou comigo. Isso me julgou numa depressão aí para valer. E quando ela passa a me chamar de mamãe,